Cá estamos nós, na terceira trilha da Cicló Cicló, nos bastidores, a galera aqui chegando, nós estamos prontos, então vamos fazer umas imagens aí, vamos fazer mais uma borra durante a trilha. O que você está achando disso tudo? Tudo bonito, vai estar chegando agora, vamos ver aí. Minha ciência técnica, Cléice Rosane, meu produtor, Juninho. Estou aqui na fila para pegar a pulseira, muita gente, muita gente mesmo. Marcos Rótida de Oliveira, Juninho e o E2 aí. Oi, Paulo, Paragomino. Tem as inscrições, é... Obrigado. E aí, garotinho, está pronto mesmo? Está pronto? Tu vai fazer, quantos quilômetros? Quarenta. Quarenta? Qual é o seu nome? Mateus. Como? Mateus. Mateus, parabéns, Mateus. Tu vai aparecer no canal pedalando, viu? Valeu. Caralho de Capitão Poço. Já pronta a trilha da fumaça, não, a trilha dos fortes, a trilha da fumaça de moto. Está aqui na, junto com você aqui, na trilha da cipó. Vamos nessa aí, aí, o que é que tem para falar? Compareçam lá no Enduro das Águas. Vai ser massa esse ano. Vamos lá. Droga. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu vou, viu? Olha quem está aqui, galera. Sou Elias. Nossa amiga. E aí, o que é que tem a ver? E aí, o que é que tem a ver? Música Galera, olha isso aí, a gente não viu né? Bruta! Olha isso! Tô de bola, a caveirinha ali É a monstra Música Pessoal, aqui é o Leo do Bike Anjo Belém Está divulgando aqui a ação coletiva Tem os adesivos do Bike Anjo Contribuição a partir de 2 reais Sábado que vem tem EBA lá na Praça da Bandeira Quem quiser adesivo é só chegar lá Ou no Let's Bike Café no Alcino Cacela Adesivo do Bike Anja, que é da Alamana Eu aprendi com o Bike Anjo Eu sou Bike Anjo e Bike Anjo Tudo adesivo de vinil, pode botar no capacete ou na bike A partir de 2 reais é a contribuição solidária Falou! E nós vamos fazer a nossa contribuição aqui é de Cuiça Vamos fazer a gente Vamos colaborar galera A galera aqui é um expoente Em cada cor do Brasil que o Bike Anjo É nacional dentro de todos os lugares Aguenta aqui o meu canal dentro Eu vou deixar o link aqui na descrição E vai lá, se inscreve e acompanha a galera aí Bora pedalar Bora pedalar Bora pedalar Bora pedalar Tchau 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 Mais isso aqui, posso? Só colocar no canal Obrigado Obrigado